Tem mais ninguém Se ele é o valor que vai começar a boa obra Ele é capaz de o que prometeu E fazer muito mais Então por que desistir? Então por que questionar? Nunca por que duvidar? Então deixe Deus trabalhar Tirar o que não for bom Pra ver o que o inimigo tomou Fazer o sobrenatural Como Deus não tem igual A palavra pra você é igual Então a promessa do Senhor E por que desistir? E Deus diz que Deus tem É pra você e pra ninguém A palavra do Senhor é para mim A palavra do Senhor é para mim E Deus diz que Deus tem É pra você e pra ninguém Deus quer falar com você Se manifestar a você É pra você e pra ninguém Quem é que quer Vai se subviver E se sentar Com Deus e pra tudo é pra intimidade E se mover Obrigado.